E aí, eu sou o Nin, e voltando aqui para mais uma gameplayzinha de Hero Siege, continuando na dungeon onde a gente tinha parado, na dungeon não, na região que a gente tinha parado, vamos dar prosseguimento a jogatina, eu também consegui trocar as skills, eu coloquei a do tornado que é nova, e essa daqui, eu não entendi muito bem, mas eu sei que isso dá muito dano, então eu coloquei ela, espero que me ajude melhor. Vamos prosseguindo, eu preciso matar esses bichos? Ah, preciso, eu acho, a missãozinha, vamos sempre pegar os minérios de cobre, de ferro que aparecer, se eu não estou enganado, não vai aparecer de ouro por agora, só mais pra frente, ah, já matei mais três orques ali, Falta múmias, já achei a parada pra próxima região, tá, mas não vou ainda não, vou acabar de limpar aqui primeiro, achar o check point, a gente já ficar naquela nice, se precisar voltar aqui depois, já fica tranquilo, já pego isso daqui, Também já tô com 84 mil, depois, qualquer coisa, acho que vou fazer também uns itens pra tentar rolar uma arma lendária, que preste, porque a minha já tá bem defasada, e aqui os bichos começam a me dar dano, né, tem que ficar atento a isso aí, cara. Tá, vamos ver, é, esse bagulho aqui dá bastante dano, eu ainda fico invisível, entendi, é muito bom, sempre lembrando de pegar, opa, tá, não é muito não, mas de pouquinho em pouquinho você vai juntando, opa, achei. Ok, maneiro, já vamos passar pra cá, aqui não tem mais nada que eu preciso, então, sinceramente, já vou prosseguir pra próxima área, muito provavelmente que sim. Ah, isso que eu tava procurando, uma dungeon. As dungeons são sempre boas, né, cara, porque você consegue... Alguns itens extras e tal, podia ter os bichos que eu preciso, né, pra quest, ia ficar mais feliz. Eu também. Tem umas mumiazinhas e tal, nem reclamar não, não vou mentir não. Vamos passando aqui, pegando os itens pra depois poder vender, levantar mais uma graninha aí, pra poder fazer uns itens, e torcer pra que venha uma arma que preste, uma arma de uma mão seria excelente, porque aí eu posso equipar o escudo. O meu escudo, como ele é muito forte, já me dá bastante bônus também. Eu tô com algumas chaves, eu vou abrir, eu tinha parado de abrir os baús dourados, porque as minhas chaves já estavam em 80. Eu falei, não, vou dar uma esperada até voltar a 90, pelo menos, pra gente poder ficar tranquilo. Mais uma chave de cristal. Cara, eu tô com muita chave de cristal, velho. Meu amigo. Vamos ver. Lembrando sempre que o baú dourado, ele tem chance de vir relíquia. É uma chance pequena, mas ainda é existente. Então, pode ser que você gaste uma chave pra conseguir uma relíquia. É interessante, não se pode negar isso. Nossa, olha, agora eu acho que pra enfrentar o chefe dessa região aqui, não vai dar muito certo não, hein. Não com essa... Não nesse nível, não com esse dano. Tá, tem uma runa aqui. Tá. A runa também serve pra colocar nas armas, vamos ver. Aí, relíquia. Vai dar mais 15 de movimento. Tá bom, eu pego sim, com certeza. E aqui... Não veio muita coisa, não. Só item mesmo pra venda. Tem mais um baú ali que eu vou pegar, com certeza. E mais uma chave de cristal. É isso, gastei uma, já consegui outra. E mais uma relíquia. Essa daqui é uma... É uma ativa. Eu não sei se vou querer ela não, deixa eu ver o que isso que faz. O que que isso faz? Eu sei lá, porra! Vamos pegar essa daqui mesmo, que é a que eu tava. Tá, de nível 2 agora. Vamos jogar... As cimitarras. Tá, aqui eu já saio. Eu tenho mais 17 inimigos. Eu acho que... Tem passagem. Talvez. Será que não? Será que foi só isso? Puts. Essa aqui foi... Foi meio ruimzinho, hein? Se eu passar por essa região de novo no futuro. Eu vou entrar nessa dungeon não, cara. Essa dungeon foi bem triste, pra ser muito sincero. Nossa, vai até embora. Pra próxima areola. O que é isso aqui? Não sei. Opa! Surgiu um inimigo diferenciado aqui, hein? Com bastante vida. Mas não dá pra você não, filha. Não dá pra você não. Você tem que nascer de novo aí. Tá, mara que vem uma traça interessante. Veio item amarelo, né? Nada demais não. Tem uma faixa diferente. Vamos ver. Eu perco estamina, ganho desvio. E perco armadura não. Não faz sentido eu perder armadura não. Vamos pra próxima área. Eu acho que essa aqui já é a última. Tenho quase certeza, né? Porque... Bom... É um deserto. Você julga que pirâmide seja a última. É verdade. Oxe, múmia esses bichos feios aí. Que doideira. É bom que aqui tem bastante. Dá pra gente completar essa... Essa missão. E voltar lá. Opa! Mais um pontinho. Com certeza eu quero. Daqui a pouco... Ô, mais uma chave de cristal. Rapaz, esse boneco dropa, hein? Chave de cristal, velho. Meu amigo... Com... Com o... O piromânico que eu tô fazendo lá. Rapaz, que dificuldade, hein? Já encontrei mais baú de cristal do que chave. Aí fica difícil. Esse daqui não. Esse daqui dropa muita chave, cara. Impressionante. Cara, eu vou até usar um portal pra voltar lá. Pra já ficar tranquilo. E lembrando sempre que tá na dificuldade mais alta que eu posso. E por enquanto. Eu acho que pra jogar em dificuldades ainda maiores eu tenho que... Passar ele todo no normal primeiro pra depois liberar as outras. Eu acho que... Eu acho que é isso, né? Não tenho muita certeza não, mas... Acho que sim. Vamos ver quantos itens. Eu tenho poucos itens. Não vou vender, não. Mentira! Eu vou vir aqui pra entregar a missão. Me deu mais uma relíquia. Ele tem mais uma missão. É matar o Anubis agora. Tá, tô com 86 mil, cara. Vou vender sim. Porque aí eu já vendendo. O que tem aqui. Talvez a gente chegue um dinheirinho a mais. E torcer, né? Logicamente pra vir... Um dinheiro bom aí. Hum... Eu tenho 306 minérios. Tá, não. Isso aí a gente vê depois. Vamos focar em itens. Eu tenho 87 mil. Vamos fazer mais 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou fazer um com isso daqui. Só pra ficar 55 ali, tranquilo. Tá. Amuleto. Elmo. Luva de cavaleiro. Anel. Luva. Cinto. Bunker. Não faço ideia do que seja. Canhão de guerra. Nem sei se eu vou poder usar. Não posso usar o canhão de guerra. Que legal. A única arma que vem eu não posso usar. Isso daqui. Vamos... Nossa, vai me dar muita armadura, cara. Vou perder dano pro raio, mas eu ganho mais... Nossa, mais 110 pontos em todas as estatísticas. Mais armadura, mais estamina. Meu amigo, é sem dúvida muito melhor. Vamos ver o cinto. Eu perco... Eu ganho muito mais armadura, mais estamina. Resistência veneno, mas perco resistência mágica. De boa. A bota não veio ali. Isso aqui eu perco resistência. Raio, mas ganho resistência mágica. Armadura. Mais força, mais estamina. Com certeza. Ah, isso aqui não é bom não. Isso aqui é bem mais ou menos. Deixa aqui tá mesmo que eu já fico tranquilo. E o anel... Eu perco dano físico, mas eu ganho retorno de dano. Deve ser tipo... Reflect. Tá, vamos usar sim. E vamos jogar esse outro ali no baú. Juntamente com essa arma. E... Cadê o... O slot do anelzinho? Essa aqui. Tá, não veio muito o que eu queria não, mas... Fazer o que, né? É a vida. Mas podia ter vindo, né, cara? Uma arminha de boa. Porque eu acho que eu não vou conseguir matar o boss com essa arma aqui, não. Mas como eu nem cheguei lá ainda, vou ficar tranquilo por enquanto. Daqui a pouco eu... Eu penso no que eu vou fazer a respeito. Opa! Sempre pegando os drop. Esquece dos drop não, porque... Senão eu fico triste. Já a chama já. E vamos limpando. Acho que caiu um... Tem azul ali em cima. Já vou lhe buscar. Isso aqui. Não, aqui sim. E aqui. Muito bom. Tá por aqui. Por aqui. Mais item azul. Com certeza pegar. Cadê o... Ah. Tá. Aquele negócio ali é diferenciado. Será que é a passagem? Pra próxima área? Eu não sei não, hein. Não. Passagem pra próxima área, ela tá aqui. O que que é aquilo lá? Eu não sei não. Vamos dar uma... Dá uma olhada lá. Será que é um troço... Ah, tá. Esse aqui eu acho que vai dropar inimigo. É isso aí. Tá, já vamos usar as skills aqui. Eu não sou muito de usar skills não, mas quando tem muito bicho é bom. A gente já dá uma limpeza muito rápida. Tá, acho que eu matei todos. Matei todos. Tranquilão. Eu não entendo muito bem isso aqui não. Não sei se eu tenho que matar antes. Chegar no final. O que acontece? Bom... Bom... Opa, esse bichinho aqui, ele dropa uns itens... Ah, ele dropa relíquia também. Muito bom. Mais 4 de velocidade de ataque. Muito bom, cara. A velocidade de ataque não é muito alta não, mas esquece daqui e fica melhor. Ele tem toda a razão. Tá, aqui. Vamos ver. É isso aí. Eu tô na penúltima região. Já vamos pra última ali. Já achei o portal. Já vou ficar tranquilo. Cadê? Onde era mesmo? Eu esqueci. Ah, tá. Tá pra cá. É aqui que... Essa aqui é a última parte. Só pra ficar tranquilo. O que que é isso aqui? Opa, uma dungeon maravilhosa. Achei uma dungeon já de cara assim. Eu gosto bastante. Já economiza um tempo bom. Bem que podia dropar uma arma, né? Que preste. Porque já tá ficando difícil, cara. É verdade. Tá, já vamos... Cadê? Ah, tô ali no canto. Já vamos entrar aqui já. Fazer aquela limpeza boa. Quebrando os caixotes e tudo. Porque vai que tem algum botão escondido. A gente já dá uma limpeza boa. Tá, pra cá tem mais inimigo. O cara tá mais que tem uma recompensa que preste. Tem duas paradinhas pra aqui. E isso aí. Tá, pra cá não tem mais nada. Tranquilidade. Vamos vindo aqui. Mas depois já viram pra cá. O que é isso aí? Esse bicho roxo aí. Não tá com nome? Então não deve ser nada, não. O que é isso? Isso aqui é o botão? Aparentemente não. Ou é, eu já apertei. Eu não sei. Eu realmente não sei. É, tá ficando difícil, hein. Não vou mentir não. Achei que ia ser mais fácil. Principalmente porque eu... Eu fui e upei um pouco. Falei, não, vou ficar... Upar um pouco pra ficar tranquilo. Não tá tranquilo não, cara. É claro, se eu diminuir isso é a dificuldade. Pra nível 1 ali. Conseguiria de boa. Mano, o que que eu faço? Cara, como é que eu vou prosseguir, velho? Tá, parece que tem... Cara... Eu vou tentar achar o desinterruptor aqui e já volto. Bom, já achei. Era um bagulho muito simples. Eu só tinha que empurrar esses pilares dos botões que estavam no chão. Foi bem mais simples do que eu achei que seria. Então vamos continuar a limpeza aqui. Nossa... Opa, mais uma. Hum, aqui ó. É, bom demais. Bom demais. Tá, tem um interruptor ali em cima. Eu já vi. Já vamos ali, né? Ah, tá. Ah, joga pra cá. E pronto. Ah, dando mole aí, pô. Tá, vamos pro outro lado. Talvez tenha coisa pra lá também. Tem baú, né? Isso, pelo menos, a gente vai ter certeza. Opa, e mais um nível. Muito bom. A gente vai upando e vai ficando mais forte aí. Mas o que conta mesmo, na minha opinião, são os itens. Porque a possibilidade de dar muitos pontos de status tá sempre presente, né, cara? Tá, acho que foi aquele interruptor lá que eu abri mesmo. É isso aí. Só tem bicho, mas eu vou. Ah, eu quero XP. E não é tão difícil, não tem muito. E pronto. Tá. É, foi bem simples aqui, ó. Passagem. Bem mais do que eu esperava. Tá. E agora? Será que eu tenho que fazer o que aqui? Será que é só limpar? Será que tem mais uma região? Não vai dar pra saber. Opa! O que que é isso? Não faço ideia. Depois eu, eu olho. Ou não. Uhum. Por aqui. Por aqui, isso aqui ali. Ah, tá. Isso aqui é a última parte. Tá faltando 124 inimigos. Eu só consigo aquele baluzinho de conclusão se eu matar todos. Não me diga! Nossa, acho... Deixa eu usar umas skills aqui pra ajudar, porque... Tá complicado. Tá caindo bastante e tem amarelo também, né, cara? Tem um miniboy aqui que já foi. Miniboy tropando e tem azul e branco. Aí rebenta, hein, cara. Não vou mentir, não. Não era esperado mesmo. Tá, mata as abelhas ali. Mata isso aqui, volta ali, mata aquela abelha. Tá, pega mais um... Mais um cristalzinho. Já tô com 5 mil ali. E tô juntando. Pra comprar... Mas pra comprar... É... Tipo umas skin pro personagem. Tem... Opa! Te interruptou ali. Então deve ter mais... Deve ter mais. Interruptou assim, pode ser várias coisas. Caramba, o maluco não tá madando. Mais uma pedrinha aqui. Mais chave de cristal. Será que é... Nesse... Opa! Nesse ritmo, mas chegou no 99 chave de cristal. Tranquilo. Será que tá pra cá, velho? Outro interruptou. Mano, é agora achar isso, hein. Agora é achar isso. Tá aqui. Tá faltando ainda. Puta merda. Como é que eu vou achar isso? Consegui achar aqui. E aí abrimos a porta. Essa daqui é a última regiãozinha mesmo. Dessa dungeonzinha. E acabou? Cadê o baú? Aqui. É... Um pouquinho de cristal. Fazer o quê? Vamos... Deixa eu ver. Abrir o mapa assim não faz muito sentido. Região toda escura, cara. Eu não consigo enxergar direito. Vou... Vou focar em procurar o checkpoint. Porque, sinceramente... Do jeito que tá, não vai virar, não. Tá. Vamos matando aqui. Ali. Aqui, a gente já... Rapaz! Olha aí. Olha o meu dano, velho. Que miséria. Não consigo matar os bichos normais. Rápido, velho. Tô tendo que bater mais de... Oh, achei. Vamos voltar na cidade. Bom, aproveitando que eu tô aqui. Deixa eu ver. Já vou vender os itens. Vamos upar aqui. Deixa eu ver. O coisa vai de 700. Esse daqui vai... A 900. Cara. Vamos upar o raio de sol. Isso aí. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Porque... Não vai ter condição de eu matar o boys por agora mesmo. Porque minha arma é muito fraca. Entendem? Conseguindo matar os bichos simples. É verdade. O boys, então, vai ser bem difícil. Até onde eu acho. Então, eu vou upar um pouco. Vou tentar melhorar os itens. E no próximo... A gente enfrenta o boys. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Se tiverem gostado, deixem um like. Até a próxima. Valeu. E falou.